O ó, o que quer dizer o ó? Nosso ó é o ó do borogodó. É aquilo que acentua, aquilo que esquenta, aquilo que mexe, aquilo que faz você dançar. Então a gente foi pra rua Perguntar pro pessoal o que que é o ó do borogodó. O que que você acha que é o ó? Você acha que o ó é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? É o ó ou é o ó do borogodó? Ajudar uma pessoa, fazer uma caridade, isso é o ó. É, o ó pra mim é ter dinheiro no bolso, né? Ah, é uma coisa tipo, chata? Na verdade eu ainda não tenho conhecimento. Contra é o ó. Mamãe é o banco, mamãe é o ó. Mais fácil de ver situações boas. Já tive chefe o ó. Quando eu perdi o emprego, foi o ó. Quando eu vinha da Paraíba de Pau de Arara, aí foi o ó mesmo. E o carro quebrou, furou o pneu. Uma boca ascendente, meu amigo, você já tomou um beijo daqui. O ó do borogodó. Gente, vamos melhorar aí. Pelo amor de Deus, até hoje eu não consigo tirar, isso foi um pesadelo. É o ó. Que eles melhorem, né? Deixem de ser o ó, porque trabalhar com pessoas que é o ó ninguém merece. Foi o ó. O ó é meu irmão. Pensa num cara chato. Meu marido. O papa é o ó. Lê, você é o ó. Mô, te amo. E você, concorda com a opinião do pessoal? Entre em contato com a gente no www.almoçodeestrelas.com.br Ou nas nossas redes sociais. Só depende de você. Chega mais. mais. .